Falar do Vitória? Vamos lá! O Wellington Nem, com total exclusividade, vai falar com a nossa equipe. Ele que contou detalhes, passou momentos difíceis e agora já pensa, inclusive, em renovação. Contato ao aula. Estou muito feliz com o começo da minha passagem aqui. Graças a Deus está acontecendo coisas boas. A gente está bem. Quando está bem, tudo anda. A torcida está junto com a gente. Está um ambiente bom. Agora a gente aproveitar essa pausa aí para a gente poder trabalhar. Para a gente continuar a nossa caminhada que vai ser longa. Como é que você conseguiu dar a volta por cima e hoje fazer a alegria daquela torcida, principalmente aquela, que é a que mais faz oada? Quando eu cheguei ainda foi no período de adaptação. Estava um tempo parado. Acho que eu não poderia já chegar e já jogando. Poderia correr risco de lesão. Acho que aos poucos eu fui entrando. Fui ganhando ritmo. Ganhando confiança. E tudo. Fui trabalhando também. Nos momentos que eu não estava indo para os jogos, eu continuei trabalhando, dando o meu máximo. Agradeço a minha esposa, meus amigos, minha família que sempre me apoiou. Agradeço primeiramente a Deus. Quem te deu muito essa oportunidade foi o Léo Condé. Também, no início do ano, estava sob muita pressão da torcida. A torcida pedia a demissão de Léo Condé. Ele foi mantido graças à insistência do presidente Fábio Bota. E ele te deu essa oportunidade. Você continuou no banco de reservas. Como é que era a conversa com o Léo Condé? Porque logo depois você conseguiu assumir a titularidade, marcou gol, deu assistência, fez a torcida feliz. Então, acho que quando o Léo Condé chegou, acho que estava meio já uma turbulência, né? As coisas não estavam dando certo. A gente não estava jogando bem, não estava ganhando. Mas, graças a Deus, o Vitória deixou ele. Não foi mandado embora. Teve sequência, teve tempo para trabalhar. Porque acho que se mudasse, talvez poderia continuar a mesma coisa. E ele conhecia já o grupo e teve tempo para trabalhar. E, graças a Deus, as coisas melhoraram. A gente esteve jogando bem, ganhando. E todo mundo está feliz. E eu sabia que era questão de tempo, né? De eu poder jogar. Eu estava bem fisicamente. Sabia que quando a oportunidade chegasse, eu ia dar o meu melhor. E, graças a Deus, eu pude fazer um gol. Fazer um bom tempo que eu não fazia um gol. Tirar aquele alívio, aquele peso, não tem coisa melhor. O torcedor pedindo para você ficar para 2024. Tem negociação? O seu contrato acaba agora no final do ano? É, vamos conversar. Primeiramente, vamos trabalhar. Vamos jogar. Depois a gente pensa nisso. Então, pronto. Esse aqui é o Elton Ney. Grande destaque do Vitória nesta temporada. Vitória rumo à Série A, passando pela canhotinha dele. E com muitas assistências, muitos gols. A torcida merece ser feliz. Bacana a entrevista. Muito obrigado aí, Ramon Lisboa, Dário Serqueira, né? O Elton Ney, que é um grande destaque. Vai ajudar o Vitória na volta à Série A do Brasileirão. Com certeza, com fé em Deus.